São quatro dias que o portal da prefeitura está fora do ar, mas é preciso explicar que está sendo instalado um novo data center que vai trazer mais eficiência nesses serviços do portal da prefeitura, mas enquanto isso os contribuintes principalmente não estão tendo acesso, por exemplo, aos boletos, aos títulos que são impressos a partir do portal, a partir do site da prefeitura. Então a secretaria municipal da fazenda está preocupada com isso e dando a possibilidade para que os contribuintes não sejam prejudicados nesse período. Quem tem títulos que estão vencendo nesse período não vai ser prejudicado. Eu estou aqui ao lado do secretário executivo, o secretário Adenilson, que vai explicar para a gente como é que funciona. Adenilson de Oliveira é secretário executivo da Receita da Prefeitura. Como é que faz então para que o pessoal não tenha esse tipo de prejuízo, digamos assim, para quem tem esses vencimentos nesse período, Adenilson? A prefeitura editou uma portaria agora. Para quem tiver um título vencendo entre o dia 24 e o dia 30 de julho, esse vencimento foi alterado para o dia 31 de julho, agora na segunda-feira. Isso, como você disse, em razão dessa instabilidade de sistema. E é importante dizer que o contribuinte pode pegar esse boleto pelo site da prefeitura. Ele não tem que vir à prefeitura. Ele entra lá no site, que é o joaupessoa.pb.gov.br, procura a opção portal do contribuinte. Lá com o CPF dele ou a inscrição do imóvel, ele consegue emitir os boletos. E aí Lá com o CPF dele ou a inscrição do imóvel, ele consegue emitir os boletos.